Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kindles. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu livro do ano comentando um pouco sobre esse novo sistema que ele deu pra gente pra poder agradecer por a gente estar aqui com ela, suportando todas essas atrocidades que ela faz com a gente durante um ano. Não se esqueçam, já vou pedir no início porque vocês esquecem de dar like no vídeo, se inscrevam no canal. Eu sei que faz aí uns 3, 4 dias que eu não posto vídeo, eu não tô mais postando vídeo todo dia, mas eu vou voltar assim que possível a postar vídeo todo dia, que eu tô tendo vários problemas no meu reino pra resolver. Fim do KVK é foda, então, por favor, compreendam, eu vou voltar a postar vídeo com mais frequência. E no fim do vídeo eu vou falar de um novo projeto que eu tô pensando pra daqui a alguns dias, muito interessante. Então fica até o fim do vídeo, tá bom? Mas vamos aqui pro meu livro do ano, vamos aqui abrir ele e ver o que que tem. Eu já olhei ele, né, porque eu sou curiosa, né, fiquei esperando o dia inteiro só pra poder ver o que que a Lili tinha colocado no meu livro do ano e eu vou comentar um pouco com você, com vocês, sobre o livro do ano. Então aqui a gente tem, e ele começa falando, esse livro do ano é registro das maravilhosas lembranças de Rise of Kimmel's. Governador, Drama Queen, obrigado. Obrigado pelo quê? Pelo seu apoio. Por favor, aceite esse livro. Claro, eu sei que você tava oferecendo com tanta boa vontade, porque eu não aceitaria, não é mesmo? Então aqui ele fala, nascida em Roma, você começou a sua jornada no dia 28 do 8 de 2018. Aqui a data tá informada, acho que é americano, ano, mês, dia, né? Foi no dia 28 que eu comecei, isso a gente já viu no meu vídeo de um ano. Se você não recebeu o livro do ano porque você é muito novo, e gostaria de saber onde é que você sabe, quando é que você começou. É só você pegar a sua civilização inicial, quem era o seu comandante na civilização inicial. No meu caso, por exemplo, era o Cipião. É Roma, então, é o Cipião. Então se eu for lá no Cipião, nas informações dele, dá pra eu saber. Eu acho que eu vou colocar isso no fim do vídeo, pra vocês verem como é que vocês veem, quem é o seu... em que horário dá pra você saber o exato minuto que você começou a jogar. Mas vamos lá. Marchando por 377 dias e noites, os seus soldados seguiram você por 3.099 horas de batalha. Isso aqui é o tempo de batalha. Então, envenenado para golpear é o título que você recebe. Cada coisa que você faz, dependendo do seu nível, você vai receber um título diferente. Então aqui, esmagando 27.081% dos governadores embaixo dos cascos da sua cavalaria, isso são a quantidade de jogadores que estão abaixo de você nesse ranking. Então 23% das pessoas tem menos de 3.099 horas de batalha. Então essas pessoas provavelmente vão ter um título diferente do que o envenenado para golpear, que é pra quem está nos 30% ali. 23%, 25%, sei lá. Aí, depois ele fala... Dia 5 do 3 de 2019 foi um dia especial. Você ficou online por 20 horas. Dormir pra quê? Não é mesmo? Aqui é tempo corrido. É o tempo que você não saiu pra comer, pra beber água. Você não fechou o jogo em momento algum. Então eu passei 20 horas sem fechar o jogo. Faço bastante isso. E aí você trouxe 217 bárbaros pra justiça e por isso você ganhou o título de desgraça dos bárbaros. Tem muita gente que passou o maior dia do... Que passou em tempo online e foi farmando, por exemplo. Às vezes essa pessoa tava num dia de evento de coleta, não sei. Se você passou farmando, eles dão o título de celeiro cheio pra você. E se você foi na batalha, eu não lembro qual que é o título que você ganha e se foi batalha nisso. Mas dependendo do que você fez, no dia que você passou mais tempo online você recebe um título diferente. Cada título desses é referente ao que você fez no momento. Nível 40, que é o nível mais alto de bárbaros que você já derrotou. O meu é nível 40, que é o máximo que tem no Reino Perdido. Os bárbaros não são nada pra você. Os soldados varreram 22.089 exércitos bárbaros no seu nome e foram endurecidos por 1.858 derrotas. Ou seja, eu fui derrotada 1% das vezes, eu acho. Deixa eu ver, 1% seria... É, mais ou menos 1%. Ou 2% das vezes. Você atacou os fortes bárbaros com a ajuda do seu aliado Little Zombie, que é a minha conta farm. Ou seja, a pessoa que mais me ajuda a fazer forte bárbaros é a minha conta farm, porque geralmente, principalmente se eu tô no Reino Normal, eu prefiro ficar um pouco mais afastada do pessoal, onde tá muito aglomerado de gente. Eu coloco minha conta farm do lado e só nós dois, no momento, com o nível de tecnologia que eu tenho, eu consigo derrotar um forte bárbaro de nível 5. Então eu só preciso de mim, da minha conta farm. Então, de 431 vezes que eu ataquei forte bárbaro só com nós dois, eu venci 424, ou seja, quase sempre dá certo. Às vezes não dá, mas a maior parte das vezes dá certo, só eu e minha farm atacando. Lenda do Campo de Batalha. 21.705.301 soldados foram repelidos por você na Guerra Brutal. Você transformou seus inimigos a pó em 478 vitórias, colocando 29% dos governadores na vergonha. Ou seja, eu tô aí em quase 30% na escala de pessoas que derrotaram outros soldados. 6.009.031.997 soldados foram gravemente feridos, mas seus nomes ficaram marcados para sempre na história. Estrategista divino, é o que você ganha se você consegue essa marca. Você recolheu o recurso, agora a parte de fazendeira, a parte que eu realmente me identifico. Reuniu o recurso 14.606 vezes, pegando um total de 6.595.129.060 recursos, mais do que 82% dos governadores em um ano. Ou seja, polegar verde. Ou seja, você é 100% fazendeira, menina. O de guerreiro eu não cheguei nem a 30%, né? Mas pra coletir recursos tá lá no top 80, mas tudo bem. 3.590.652 tropas colocaram suas vidas em perigo por você. 13.007.085.952 tropas feridas foram curadas. Melhor que 47, quase que 50% dos jogadores. Ou seja, eu curei mais tropa do que 50% dos jogadores. Ah, e eu sou uma pessoa de infantaria, o que é uma surpresa pra mim que 66% dos jogadores sejam infantaria, porque eu sempre encontro muito mais jogadores cavalaria do que infantaria. Então, achei um pouco estranho isso. Mas tudo bem. Você nunca vai à batalha despreparado. O escritor da história é o seu pacote favorito. Tem muita gente confundindo esse pacote como, tipo, o pacote mais caro que você comprou. Mas não é o mais caro, e sim o que você comprou mais vezes. Então, o pacote que eu comprei mais vezes é o escritor da história. Porque toda vez que eu desbloqueei um herói lendário, geralmente eu compro o escritor da história. Mas os outros pacotes eu não compro sempre. Então, por isso que aqui o meu pacote que me representa é o escritor da história, com certeza. E armado até os dentes é o seu lendo. Eu acho que o mais caro que eu comprei foi o fundo de crescimento. Mas você só compra uma vez, então ele nunca vai estar aqui. A menos que você só tenha comprado o fundo de crescimento. Em dia 8 do 9, você se junta a Pirates of Valencia. Eu estou na POV há séculos, mas é que eu saio e entro para ir ajudar as outras alianças. Então, acabou que aqui ficou contando como um dia só. Você ganhou quase 3 milhões de pontos de contribuição ajudando seus aliados com pesquisas e construção 86.316 vezes quando seus aliados precisam de você. Eles pensam, vitória pírrica. O que seria pírrica? Eu não sei, gente. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Pírrica. Pírrica, substantivo feminino, dizia-se de... Licença. De... Ou dança militar em que os executantes se apresentavam armados. Ok, é uma dança, gente. Vitória pírrica. Peraí, vamos aqui ver se tem mais informação. Se minha internet colaborar, né? Ok, travou. Nem queria mesmo, não sei se vocês queriam saber, não queria saber. Depois vocês pesquisam aí o que é pírrica e coloquem aqui nos comentários pra mim. Fala pra mim o que é pírrica. É uma dança? Ahn... Aqui ele fala também. Parece que você nunca está em Rise of Kings ao mesmo tempo que seus aliados. Talvez você queira ter um próprio mundo. Isso aqui eu não entendi porque a maior parte da minha aliança é estabelecida na Europa-América. Então a gente está sempre online no mesmo horário. Mas eu vi que muita gente ganhou esse título também. Então eu não sei se isso foi. Porque eles basearam que, tipo... Eles pegaram todos os governadores do jogo. Viram mais ou menos o horário que todos os governadores estão online. E daí estabeleceram. Então todo mundo que está estabelecido em Europa e América não está no mesmo horário. Porque a grande parte dos jogadores é asiático. Então você nunca está no mesmo horário que todo mundo. Ou eu não sei o que eles levaram em consideração aqui pra não estar no mesmo horário. Porque eu sempre participei de alianças que estão baseadas na mesma timezone que eu. Então eu não entendi. No último ano, você enviou 207 correios para 738 pessoas. Isso é tudo de meio de aliança. Luffy Cook é o seu confidente mais próximo. O Luffy, ele é um espanhol. Ele está no meu vídeo de aniversário. Ele fez uma homenagem pra mim. É o cara dos papéis. Eu vou deixar na descrição o vídeo de aniversário pra vocês poderem conferir. Mas o Luffy é um querido. Ele está comigo desde a primeira aliança que eu tive. Há muito tempo atrás. Ele é parte do nosso grupo. Ele já é quase um brasileiro também. Ele já ri com kkkkk. Já é nosso. As 31 cartas que vocês trocaram foram testamentos da sua profunda amizade. De verdade. É sempre ele pedindo pra eu bater nele. Porque ele é um pouquinho mais fraco. Então todo cai ele. Vamos tirar um x1. E daí ele sempre acaba apanhando. Mas ele gosta, né? É ele que pede, gente. Eu não falo pra ele. Ele que pede, tá bom? Não é tortura dos amiguinhos. Você também gosta de conversar com o DC MKC? Vocês devem compartilhar alguns interesses certos. Ah, se eu abrir essas conversas com o DC pra vocês verem. É mais troca de foto das gatas dele do que qualquer coisa. Mas muitos interesses. Vamos lá. Como um desgostoso governador VIP 10. Desgostoso. Não entendi por que desgostoso. Eu sou muito feliz com o meu VIP 10, tá bom? Sua prefeitura alcançou o nível 25. Melhor do que 99% dos jogadores. Isso não é um mero título. Em vez disso, é um testemunho da sua força. Claro, porque a maior parte dos reinos são novos. E quase todo mundo não tem prefeitura 25 ou desiste antes da 25. Então, é bem fácil você superar todo mundo se todo mundo desiste na metade do caminho, né? Mas tudo bem. No ano passado, você adquiriu 511.750 joias. Que gostaria de saber de onde que se enfiaram essas joias que eu nunca vi. Eu não vi essas joias. E se eu tivesse tudo isso de joias, eu teria um VIP melhor, não? Mas... Diz ele que eu tive tudo isso de joias. Eu vou acreditar porque é o que ele tá dizendo, entendeu? Então, eu ganhei o título de senhor sacos de dinheiro. Né? Tá entendendo. Você lutou na Arca de Osíris 17 vezes. 12 daquelas para uma vitória gloriosa. Ou seja, eu só perdi 5 Arcas de Osíris até o momento. É uma boa margem, eu acho. Deixando 18% dos governadores na sua sombra. Pois você é um comandante de campo de batalha. Ou seja... 80% dos jogadores ganharam quase todas as Osíris deles. Estranho, né? Porque... Não sei. Quem sou eu pra julgar? A Lilith tá falando. A Lilith fez as porcentagens. Eu vou acreditar nas porcentagens dela, entendeu? E no fim, ela te dá todos os títulos. E você tem que escolher um. O que eu mais gostei foi o amigo de todos. Então, é o que eu tô usando. O fim. Obrigado por se juntar a nós. As nossas lembranças de 2018 e 2019. Nos trarão mais junto um ao outro. A medida que preparamos a nossa jornada de antes. Esperamos que vocês sejam sejam sejam. Por um ano que vem ainda melhor. De Rise of Kingdoms. E aqui, eu toda bonita com uma coroa. Então, é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, você abre seus comandantes. Como eu comecei com a... Como é que você viu? Quando é que você começou? Eu comecei com a... Com Roma. Então, você vem aqui nos seus comandantes. Você pega o seu primeiro comandante. Vem aqui na info. E aqui vai ter todas as informações sobre ele. É... Quantos soldados você já matou com ele. Quantos bárbaros. E o dia e a hora que você desbloqueou. Como ele é o comandante da sua civilização. Você lembra que quando você tá começando. Eles te dão esse comandante? Então, o dia e a hora. É o dia e a hora que você começou o jogo. Ou um pouquinho depois. E por falar nisso. Vem aí a novidade. Do que eu vou fazer pra vocês. Eu ainda tô tentando configurar meu computador. Pra ver se funciona isso. Mas eu pretendo, quando terminar o KVK. Fazer uma série de vídeos pros iniciantes do jogo. Pro pessoal que tá chegando agora. Porque a gente que já tá jogando há muito tempo. A gente esquece como é que era. No início. O quão difícil era. O que você tinha que fazer. E eu tô recebendo muitos pedidos. Com relação a muitas dúvidas. Com relação ao início do jogo. Então, o que que eu vou fazer. Eu vou criar uma conta nova. Junto com vocês. Então, todos os dias. Quando terminar o KVK. Provavelmente um ou dois dias. Depois que terminar. Eu vou a mais ou menos. Umas oito, nove horas da noite. Abrir uma live com vocês. E eu vou ir upando uma conta. Junto com vocês. Live mesmo. Essa conta vai ser criada no meu reino. Eu não vou fazer jump. Porque eu tô mal dando conta de manejar meu reino. Não vou ir pra um reino novo. E também. Por que que eu quero criar no meu reino. Porque daí eu consigo upar mais rápido. Eu consigo dar um suporte pra conta. E poder mostrar mais coisa pra vocês. Então, eu vou criar a conta no meu reino. Eu vou criar essa conta. E todo dia eu vou ir upando ela junto com vocês. Eu vou jogar com ela. Mais ou menos um ou dois meses. Não sei ainda quanto tempo. E provavelmente entre um KVK e o outro. Eu vou ir jogando essa conta. E a notícia mais importante disso é que. Essa conta não vai ser minha. Essa conta vai ser de um de vocês. Eu ainda não decidi também como é que eu vou fazer. Mas essa conta vai ser doada no fim do período. Então, quando eu terminar de fazer a série de vídeos. Quando eu cansar de jogar. Não sei. Essa conta eu vou doar pra um de vocês. Por algum parâmetro. Eu vou escolher quem é. Que vai ganhar essa conta. E daí essa pessoa vai ter a conta pra ela fazer o que ela quiser. Eu não vou usar nenhum crédito de aliança. Pra caso a pessoa queira comprar passaporte. E migrar com a conta pra outro servidor. Se a pessoa quiser vender a conta pra alguém. Não importa o que ela vai fazer. A conta vai ser dela. Então, vai ficar no e-mail separado. Tudo bonitinho. E no fim do período. Eu vou doar essa conta pra alguém. Então, já vão aí falando com seus amigos. Se querem começar uma conta nova no jogo. Não sei. Talvez se alguém estiver planejando um jump. E quiser, nas primeiras semanas. Que eu estiver upando a conta. Trazer as contas pra cá. Pra upar também junto. E tentar aproveitar um pouco a rabeira. Do que eu vou estar upando a minha conta. Também upar de vocês. É com vocês. Essa parte. Eu primeiro tenho que descobrir como é que eu faço pra fazer a live. Que eu ainda tô tentando mexer nesse sistema. Eu ainda não consegui. Mas, é isso. Essa vai ser a novidade. Se vocês gostaram. Dêem like no vídeo. Comenta aqui embaixo. E divulgue pro pessoal. Isso que vai estar acontecendo aqui no canal. Eu tenho, acho que mais. 20 dias de KVK. Não sei. E logo depois eu vou começar já essa série. Pra ajudar vocês. E vai ser também um momento. Não só pros iniciantes. Mas pra quem já tá algum tempo no jogo. Poder tirar dúvidas. Porque enquanto eu tiver upando a conta. Vocês podem perguntar o porquê que eu tô fazendo aquilo. Tirar dúvidas das próprias. Das próprias contas de vocês. E eu vou mostrando pra vocês. O que que eu tô fazendo. Então, se vocês estão ansiosos pra isso. Me deixem saber. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. Junto com o resto do pessoal. Pra poder tá com uma comunidade BR. Também compartilhando as experiências. Nós temos também um Discord dos BRs. A gente não é muito ativo lá. Mas quem sabe a gente consegue colocar mais atividade nesse Discord. E também tem a página do Rise of Kindles BR. Que tem muita informação interessante lá também. Vou tentar deixar todos esses links na descrição. Se eu esquecer de algum link. Me falem nos comentários. Que eu coloco também esse link. Então, até a próxima. Espero que tenham gostado do meu livro do ano. E eu gostaria também de saber um pouco das informações de vocês. Se teve alguma coisa interessante que eu deixei passar. Ou que vocês acharam interessante do livro de vocês. Contem aí pra mim. Então, até a próxima. E beijos. Tchau.